Fala galera, vamos iniciar mais uma aula aqui, primeiramente agradecer lá os 284, caminhando aos 300 aí e a gente vai iniciar uma aula aqui sobre o botãozinho de favoritar, como você pode desenvolver isso foi uma pergunta aqui do Efraim, beleza? Como fazer uma tela de favoritos, aí quando ele quiser ver a lista dos produtos ele vai ter acesso a lista dos produtos, tá? Eu vou estar explicando de uma forma simples, funcional mas você pode utilizar essa mesma forma que eu vou te falar para elaborar coisas mais complexas, tá? Essa lista que você está querendo fazer aqui, simplesmente abriria uma lista aqui do lado, né? Com os itens, com a fotinha do item e o item, né? Tipo isso. Eu vou fazer aqui com o exemplo de um aplicativo de delivery que eu acabei fazendo Então aqui eu criei aqui no banco de dados, vamos lá, eu criei um campo de restaurantes, é como se fosse um delivery, tá? Você vai favoritar um delivery, tá? Então eu criei aqui no banco de dados Banco de dados, coloquei o restaurante, o nome do restaurante, a foto do restaurante e favoritos no modo texto, tá? No modo texto e em lista Então eu só cliquei aqui, coloquei favoritos, selecionei texto e coloquei em lista Por quê? Dentro do campo, dentro do restaurante, vai ter vários usuários que favoritaram esse restaurante Colocaram como favoritos Então é a partir dessa informação que a gente vai conseguir puxar no nosso dashboard lá, tá? Então vamos lá A gente vai colocar o ID do usuário aqui Então eu fiz duas telas aqui Duas telas rapidinhas Que é a index Simplesmente vai ter os restaurantes aqui É... eu usei aqui Deixa eu só Aumentar isso aqui pra ficar melhor, mas Tá, eu usei um elemento reutilizável, tá? Então eu construí esse elemento aqui Porque eu vou usar tanto aqui quanto Lá no perfil, tá? Pra economizar tempo Então eu vim aqui Adicionei um novo elemento E construí ele aqui, tá? Aqui vai puxar a foto Isso aqui é um botãozinho onde a pessoa vai clicar pra favoritar Isso aqui vai puxar simplesmente o nome Tá, essa aula aqui de Elementos reutilizáveis Se eu não me engano já tem uma aula aqui, tá? Essa função de elementos reutilizáveis, tá? Então, vamos lá Essa aqui é o elemento reutilizável favoritos Essa aqui é a index Onde vai ter os restaurantes Colocar um botãozinho aqui só pra gente ir lá pro perfil Quando for pro perfil Esses botões aqui não estão funcionando, tá? Tem nada funcionando Só o favoritos Isso aqui eu tô puxando a foto do usuário atual Beleza Então Aqui vai pegar o nome da pessoa E o e-mail da pessoa Então aqui Vai aparecer os restaurantes favoritados, tá? O que que eu fiz pra ele aparecer aqui? É um grupo repetidor Normal Um grupo normal Só puxei o elemento reutilizável aqui Tá? E dentro desse grupo repetidor Simplesmente eu fiz o seguinte Dei dois cliques E falei quais informações que eu vou puxar lá do banco de dados Eu vou fazer uma Vou puxar restaurantes Vou fazer uma busca lá pelos restaurantes Vou vir Vou procurar aqui Os favoritos desse restaurante Que eu criei no banco de dados Vou colocar a opção de conter Se lá no banco de dados No favoritos Tiver o id do usuário atual Quer dizer que esse usuário Favoritou ele, né? Então o grupo repetidor vai puxar essa informação Desde que lá no favoritos No campo de Desde que lá no restaurante No campo favoritos Na lista Tem o id do usuário atual Então ele vai aparecer aqui Então vamos Vamos logar aqui Vamos logar na index Ok Não vamos colocar a função aqui Eu acho que não coloquei não Lá no campo favoritos aqui Lá no elemento reutilizável Eu vou ter que colocar a função Quando a pessoa clicar aqui Nesse botão de coração, né? Então quando a pessoa clicar aqui Vamos dar um start short flow Vai vir aqui Em alterar um item lá no banco de dados Qual o item? É o item do Do É o item do grupo aqui, tá? É Então a gente vai dar um start aqui A gente vai dar Grupo restaurante contém Restaurantes Beleza A gente já cercou o restaurante Que vai ser puxado lá No grupo repetidor da página inicial, tá? O que ele vai alterar? Ele vai alterar o favoritos Ele vai adicionar O id do usuário atual Então usuário atual Id Beleza Ok Isso aqui vai funcionar Para qualquer página Que eu colocar no bubble, tá? Porque é um elemento reutilizável Ele vai captar Tá vendo aqui, ó No elemento maior aqui Ele vai pegar as informações Do restaurante Da célula atual Então Como esse grupo Esse grupo aqui Do elemento reutilizável Vai estar lá na índex A índex já vai puxar Todos os restaurantes já Então vai puxar A índex vai selecionar O que a gente quer buscar Que são os restaurantes E esse grupo aqui Só vai seguir o que a índex Está falando, tá? Então aqui simplesmente A gente está falando que Ele vai pegar os restaurantes De algum lugar Que no caso aqui Vai ser Desse grupo repetidor aqui Que esse grupo repetidor Está puxando todos os restaurantes Sem segmentação nenhuma Ele vai puxar O primeiro restaurante Que está lá no banco de dados Vou puxar o segundo E o terceiro E cada elemento reutilizado aqui Vai estar em cada Cada elemento reutilizado Vai estar em cada célula aqui Então vai puxar Os asos do primeiro restaurante Do segundo restaurante Do terceiro restaurante Esse botão aqui Vai funcionar Para esse restaurante Esse botão aqui Vai funcionar Para esse restaurante E assim por diante, tá? Então vamos Logar aqui Usuários Podia colocar até uma fotinha Aqui, né? Para ficar mais bonitinho Com esse aqui Beleza Ok Vamos Logar, né? Beleza Não tem muita formatação, tá? Eu fiz rapidinho Então Quando a pessoa Se eu vir aqui Vamos só copiar esse link aqui Para a gente não ter que ficar voltando Porque lá eu não coloquei Um botão de voltar Então quando a gente vir aqui Em perfil A gente vai ver aqui Que em favor Aqui não aparece nada Quando a pessoa clica aqui Aparece um grupo repetidor Aqui embaixo, tá vendo? Nesse grupo não tem nada Porque eu não adicionei nada Como favoritos Então Se eu vim aqui É... Vamos voltar aqui na index Eu continuo logado, né? Se eu clicar nesse botão aqui Eu só coloquei a ação Para executar Eu já executei Já adicionou no banco de dados Eu não coloquei Nenhuma ação visual não, tá? Eu não trabalhei com isso É só para a gente Agilizar o processo aqui Se eu for na iniciar Não tem nada aqui Se eu clicar em favoritos Ele vai aparecer aqui embaixo Se eu voltar lá Na página inicial Quiser favoritar os outros dois E vir no perfil E clicar em favoritos Vai aparecer os três elementos aqui Então simplesmente Para você favoritar alguma coisa É só você fazer um... Um... É... Um elemento de entrada Um... No banco de dados Você colocar uma entrada Do tipo texto Que vai ser uma lista E que nessa lista Vai ter um ID único Seja o e-mail Seja o usuário Eu gosto de trabalhar Com texto e ID Porque eu... Eu sinto que eu tenho Mais flexibilidade Para me usar o ID do usuário Em vez de usar o usuário em si, tá? Se aqui no banco de dados Porque a gente também Poderia fazer isso aqui, ó No restaurantes Em vez de eu colocar aqui É... Favoritos Colocar uma lista de textos Eu também poderia Eu colocar aqui Uma lista de usuários, tá? Em teoria Eu vou funcionar Da mesma forma Mas eu sinto Que eu tenho mais flexibilidade Utilizando o ID do usuário, tá? Então eu prefiro usar Como texto o ID do usuário Mas aí fica a seu critério, tá? E quando você vir aqui Você vai ver Que todos os usuários Já favoritaram, tá? Vamos criar um novo usuário Aqui para a gente Ver como é que ele vai se comportar Novo usuário Teste E-mail teste Arroba Gmail Ponto com Então Um novo usuário Vamos fazer o login Com esse usuário Vamos no perfil dele Favoritos Opa, não logou com o usuário não Por quê? Ah, tá Eu tô logando com o de baixo Tem que logar com o de teste, né? Então vamos vir aqui Vamos logar com o de teste Beleza Se a gente for no perfil É o de teste mesmo Se eu vir em favoritos Não vai aparecer nada Porque eu não favoritei nada Se eu vir lá para a página inicial Favoritar Isso é só para vocês verem Que isso não afeta O primeiro usuário Nem o segundo usuário, tá? Eles funcionam independentes Porque é só uma lista de usuários Se eu vir em favoritos Eu favoritei só aquele Se você vir lá no banco de dados Em restaurante Você vai ver que Esse restaurante Que é restaurante 1 Tem dois IDs adicionados Que é referente ao primeiro Que eu adicionei E o segundo, tá? Agora vamos supor Você favoritou E você quer deixar de favoritar Você quer excluir Então é simplesmente A gente utilizar Aqui no favoritos Como é um elemento reutilizável A gente pode fazer tudo aqui Então beleza Vamos supor que agora A gente queira remover, né? Então para remover Vamos colocar um outro ícone Aqui na frente Aqui, ó O que você pode fazer Quando tiver O usuário tiver Cadastrado Você esconde esse aqui E mostra o outro Então vamos colocar aqui Um xizinho Para remover Então beleza E quando a pessoa Clicar nesse xizinho Ela vai vir Em Alterar Alguma coisa Do banco de dados Vamos pegar o grupo Container O restaurante Ok A gente vai colocar aqui Lá dos favoritos Vamos remover O usuário atual ID do usuário atual Isso vai fazer Com que Se a pessoa Clicar aqui Vai adicionar Se a pessoa Clicar aqui Vai remover Então vamos Dar um atualizar Aqui Para a gente ver Beleza Aqui no perfil Vamos ver como é que está No perfil Perfil favoritos Então vamos lá na página o Vamos atualizar aqui Vamos atualizar aqui Para carregar Belezinha Vamos adicionar E vamos adicionar Esse MAC aqui O restaurante 2 se a gente logar com outro usuário lá. Esse aqui. Pra vocês verem que não tem vínculo um com o outro. Que é tudo grupo repetidor. Então, se eu adicionar esse aqui, eu adicionei só o Mac. Se eu vir aqui em favoritos, botar em favoritos, eu posso adicionar, remover, enfim. Então, Efraim, é um modo de você construir um grupo de favoritos. Não necessariamente deveria, precisa ser dessa forma aqui, de colocar em um grupo repetidor lateral, um grupo repetidor horizontal, você poderia fazer verticalmente, fazer uma entradinha que assim, que quando a pessoa clicar, isso aqui vai vir pro lado e vai aparecer os produtos, como se fosse na sei lá, na Amazon da vida. Daria pra fazer também. Seria até mais simples, você não teria que trabalhar com tanto imagem, essas coisas. Eu dei só um exemplo aqui porque eu já fiz isso aqui no aplicativo de delivery. Então, basicamente é isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. É uma forma simples, você pode utilizar o que eu expliquei aqui, você pode fazer de outras formas também. Igual eu falo, o Bubble tem diversas formas de você fazer a mesma ação. Tem a forma mais rápida, a mais simples, a mais complexa e a mais certa, né? Que é aquela que evita menos códigos ou, entre aspas, aqui, menos ações. Mas, essa função aqui é simples, é só adicionar em uma lista o ID do usuário, remover de uma lista o ID do usuário. Então, também funcionaria, tá? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Curte, comenta, compartilha, vamos chegar aos 300 aí, bater essa meta aí, e depois os 500, os 1000, e vamos que vamos, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima e falou!